Vem cá, vem cá. Na pedra não, na pedra não. Na pedra não. Olha, tá subindo a corredeira, velho. Tá subindo e vai descer. Se descer, eu vou ter que descer com ela. Se descer, eu vou ter que descer com ela. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, onde ela tá ali, ó. Não, 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 não. Ó, pessoal, tá vendo isso aqui perto das lâmpadas? Todas elas têm, ó. Isso aqui é uma ninfa que ela fica lá no fundo do rio. Tá vendo? São vários, vários mosquitinhos. Aí, ela sobe na flor d'água, chama Nari-Nari. Aí, ela eclode, voa, cai na água de novo e vira alimento pros peixes. Geralmente, esses insetos, eles se orientam pela lua, né? Então, assim, na floresta, ele sobe atrás da lua. Nunca vão chegar na lua, é lógico. E aí, cai na água, os peixinhos vêm e comem. Então, fica um ciclo de alimentação, né? E agora, o que nós vamos fazer? O Natan vai pescar peixe de couro. E nós vamos levar isso aqui lá pra fazer uma ceva. Pega aí, Natan. Aí, ó. Vamos descer lá. Pera aí, Natan. Deixa eu pegar minhas coisas aqui, que eu vou descer contigo. Aí, vamos lá. Olha lá. Vamos chegar lá? Pode ir. Nós vamos chegar lá e ele vai jogar na água pra fazer uma ceva. E o Matheus ali, ele já tá tentando... Ih, olha lá o tamanho da aruanana. Olha lá, ó. Que linda, cara. Estou, eles estão tentando pegar o macaco ali, ó. Olha aí, rapaz. Ô, Matheus. É um pouquinho... Tem que ser na água. A aruanana, ela pula pra pegar o inseto, mas dessa altura ela não pula, não. Ela pula, mas ela não sobe barranca. É. Olha lá, ó. O Matheus já jogou ali, ó. Como os peixinhos já estão comendo, ó. Ui, rapaz. Olha lá. Estão comendo, ó. Ui, o tanto. Olha lá, ó. Aí o Natan vai jogar agora e nós vamos fazer uma ceva. Olha lá. Vem, joga dentro da água, bicho. Porque no mato ali ela não pula pra pegar, não. Ela é macaco d'água, né, Zeca? Mas não é macaco desse que sobe no barranco primeiro, né? Vai lá, Natan. Joga aí. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Cadê? Ó. Olha só. Olha o tanto que tem deles já comendo ali, ó. Aí, pessoal. Olha só. Olha só como é que tá aqui, ó, na ceva. Olha aí, ó. Olha isso aí, ó. Eles comendo, ó. Olha só que louco, meu. Olha que bacana. Ui, o tanto. Caramba, olha. O cara pegar um anzol mosquitinho aí. Abançar essas larvas e fazer uma bolinha. Pega uma atrás do outro. Valeu, Zeca. E aí, parceiro. Partiu que ninguém viu? Bora. Ô, Glauco, eu vou ir subindo aqui. Aí, se você ver que tá com dificuldade, eu pego e te ajudo. Bora. Que hora? 5 e meia às 6 horas 8 e meia às 5 horas Está indo bem? Sim Rápido 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 Vamos lá. Eu vou esperar um pouco. Eu vou filmar. Pode deixar, peraí, peraí. Vamos aqui. Pode vir. Aqui tá suave. Quer ajuda aí, Glauco? Puxa pela corda que é mais fácil agora. Olha aí. Vamos dar uma batida aqui, Glauco? Pegou. Nossa. Não, na corredeira, não, na corredeira, não. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, garota. Sobe, sobe. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Desceu a corredeira, Glauco. Aí não dá, velho. Aí não dá. Desceu aí, soltou. Olha lá. Pegou de novo. Pegou de novo. Lá em cima, cara. Bem na boca. Peraí, peraí, que é se eu tenho que vir aqui, que senão ela vai descer a corredeira. Vem cá, garota. Vem cá. Não desce a corredeira, não. Porque senão aí é covardia. Se descer a corredeira, é covardia. Ó a matrinchã. Vem cá, menina. Não, não. Aí você vai se machucar nas pedras. Aí, aí, aí. Quietinha. Olha que linda, cara. Coisa linda. Pegou na top shot, cara. Não aguentou a top shot. Calma, calma. Vem cá. Vem cá. Aí, eu vou te soltar. Foi embora. Caramba. Pegou de novo. Nossa, garota. Ai, 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 ai. Que loucura, bicho. Ah, errei. Ó, errei nada, Glauco. Errei nada. Putz, escapou. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá Cadê o Passaguá Cadê o Passaguá Vem cá garota Vem cá sem pular em mim Sem pular em mim Sempre pular em mim Uia que força cara Que força Que força Pegou na Top Shot Uia caramba cara Tem outra aqui do lado dela Querendo pegar isca Caramba Caramba Forte cara forte Vem cá garota Vem cá calma Nossa não adianta forçar Uia segura garaté Segura garaté Ali atrás uma das garaté Entortou eu voltei ela Tomara que ela aguente Nossa Cara Peixe forte cara Forte 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 Vem cá Vem cá garota Vem cá menina Aí ó Como sempre Como sempre não é fácil Lindo cara Aqui já tô a aana linda Caramba Bonita Vem cá Aí ó Vem cá garota Soltar aqui do Passaguá primeiro E já vou te soltar Aí ó Aí ó Aí de que jeito e mostrar de que jeito aí assim ó e olha aí que lindo e lá naquela lá naquela paudeira aí galera ó já tô aranha linda vai embora e aí e aí e aí e aí e aí a mãe querem me pegar e aí e aí e aí e aí olá e aí três cabeça 55 55 Estão indo para cá. 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 É um lugar muito bonito. Muito bonito mesmo. Obrigado, Deus! Olha só! e ó, e peixe batendo peixe batendo toda hora pegou, nossa, caramba vem cá garota, linda cara, linda, linda, linda linda, linda, linda vem cá, vem cá na pedra não, na pedra não, na pedra não olha, tá subindo a corredeira velho, tá subindo e vai descer se descer eu vou ter que descer com ela se descer eu vou ter que descer com ela, tá aqui ó, tá aqui ó, bem aqui ó ó lá, ó lá onde ela tá ali ó, não, não, não nossa Glauco se liga no tamanho rapaz do céu que monstro não, não, não aí não, aí não, aí não, vem cá caramba, eu vou tentar levar ela aí perto do caiaque caramba eu trouxe ela pra cá pra não estragar o ponto lá, tem muita deixa eu ver se tá filmando tá gravando, tá gravando calma, 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 calma calma, calma pega lá, pega lá Glauco eu vou tentando levá-la pra praia lá não devagar, devagar pra não estourar a garaté aí, 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 vem garota, vem, vem garota vem garota, tá no raso, tá no raso, tá no raso aí, calma, calma calma, calma, calma tá no rio tá no passaguá, linda, cara olha o tamanho da monstra isso seu parabéns, cara que coisa eu ia ser monstra, velho que linda, hein, Glauco não, eu vou pegar régua ali vai me dizer esse cara bota ela na água aí deixa ela na água pra ela relaxar que show, que show caramba, velho, olha Eu falei, eu vou trazer ela pra cá Pra gente poder ir lá de novo Caramba, deixa ela respirar aqui A gente vai medir ela Fazer uma foto Pega aquele boné da presa viva ali também, Glauco Aí galera, olha Olha que coisa linda de jatoarana Gorda, bem sadia Você vê que as nadadeiras dela Não tem nenhuma marca Que top Vamos soltar ela, parceiro? Vamos soltar ela aqui, Glauco Chega aí Segura aí Passa a guaca esperando pegar você aí Vamos lá, vamos soltar ela Vamos soltar ela bem aqui Olha que lindo Olá, Glauco Nossa senhora, foi embora Aê garoto Show Linda, cara Aê garoto O que ela riu? Se você queira Se você queira Se você queira